Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de comprinhas hoje e hoje eu vou compartilhar com vocês uma compra que eu fiz na revista Moda e Casa do Avon, minha mãe é uma revendedora e aí eu vi que tinham lançado um aparelho de jantar de 20 peças por 220 reais, então achei assim um valor bem atrativo, gostei das peças e então eu comprei, chegou ontem e então hoje eu tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês bem direitinho tudo que vem nele ele veio embalado nesse saco que eu já tirei pra adiantar o vídeo e aí agora eu vou abrir aqui com vocês pra gente ver direitinho tudo que tem aqui nele como eu já disse é com 20 peças, então são 4 xícaras, 250 ml cada uma, olha, vem bem embaladinho é na cor rosê, olha, bem lindas, gostei desse tom de rosê, são 4 xícaras, 4 pratos rasos gente, é lindo, tô apaixonada por esses pratos, olha, são 4 então, 4 pratos rasos, 4 pratos fundos, olha, bem lindos ó, acabamento assim, bem caprichado, olha, são 4 também fundos aqui os outros dois bem lindos mesmo, nossa, valeu super a pena, fazia tempo que eu tava querendo uns pratos e aí xícaras na cor rosê e não tava encontrando assim, olha, olha, uma estampa que eu gostasse, olha, bem lindo, ó, os pratos vamos ver sobre mesa, 4 também, então eles são 20 peças, 4 rasos, 4 fundos e as 4 xícaras então, pessoal, além do aparelho de jantar que eu acabei de mostrar pra vocês, é, eu fui lá no, no, da Lavalha, atacada em umas outras lojinhas e eu comprei umas coisinhas pra casa e eu queria dividir com vocês é, eu tenho já um fatiador, um cortador de legumes desse, mas ele é muito bom, pessoal, e aí eu fui ontem lá, aproveitei porque dei lá um pouquinho mais barato, né, por ser atacado e aí eu comprei mais um, quero compartilhar com vocês, eu vou gravar na sequência um vídeo mostrando o quanto ele é bom eu fatio cenoura, beterraba, cebola, alho, tudo aqui e é muito bom o cortador dele, e é bem rápido, bem prático, olha esse aqui eu já tenho, inclusive, na cor rosa BB e eu peguei mais esse pra aproveitar, porque eu fiquei com medo de depois não encontrar mais é, esse aqui custou 22,90, lá na, no da Lavalha aí, esse jogo de colheres, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês, eu comprei 4 colheres dessa é, custa 8,99 cada uma lá e aí eu queria muito na cor rosê aqui, mas eu só encontrei assim, metálica, mas ela é tão bonita, esse tom de rosa tá tão lindo que eu acabei comprando assim mesmo, e aí faltava essa espátula, é, essa espátula vazada que não tinha no dia, então, agora ontem eu encontrei e peguei e ainda, nesse mesmo kit, ainda tem a espátula fechadinha e a colher fechada que eu peguei, a colher vazada também, então, tem mais duas peças dessa aqui que eu também vou querer, na verdade, eu não sei se eu vou usar tudo se usa tudo, é, todas essas peças, mas é muito lindo eu quero fazer o joguinho completo, até porque esse suporte aramado que eu que eu comprei, ó, ele é pra 8 pra 8 colheres, né, então, agora eu já tenho 6, então, vão faltar duas ainda aqui, ó esse suporte aramado aqui, ó, ele suporta até 5 quilos, isso aqui e aí eu pensei de colocar elas todas elas penduradas ali na na minha cozinha ali, assim aí eu vou organizar tudo e depois, na sequência, eu mostro pra vocês é, esse aqui custou 7 reais lá na loja do 7 achei bem lindo, assim, ele é bem, ele é bem fortinho até, então eu quis aproveitar pra pegar aí também lá na loja 7, eu encontrei esse outro suporte aqui que ele não precisa de de furo, olha, ele tem essa base de silicone aqui, nos lados e aí você, ele funciona depressão, você só coloca no ambiente, né eu pensei de colocar na lavanderia ali no banheiro, ainda vou ver bem direitinho onde que eu que ele vai ser mais funcional, mais prático pra mim usar aí ele vem esses 6 ganchinhos aqui, olha achei bem interessante por não precisar fazer furo e pela praticidade de poder também trocar de lugar, né se eu achar que não ficou muito bom no banheiro, levar pra lavanderia ou vice-versa esse aqui também custou 7 reais lá na loja do 7 aí voltando lá pro da Lavalle fazia muito tempo que eu queria esses pegadores aqui de tampa de panela só que eu não comprei pra tampa de panela eu tenho uns vidros ali de conserva grande que eu lavei e tirei os rótulos que eu vou usar pra colocar biscoito farinha enfim e aí depois que tiver tudo arrumadinho eu mostro pra vocês eu pretendo aqui onde ele é metálico eu pretendo pintar ele com spray na cor rosé gold pra estar acompanhando esses outros tons de rosé mas ainda eu vou ver e depois eu mostro pra vocês esse aqui cada um vem com dois olha o kitzinho e esse aqui custou 5,59 cada dois lá no da Lavalle achei bem interessante porque tanto eu posso usar pra panela quanto pra e eu vou ver o que fica melhor ali aí esses dois borrifadores aqui em spray que eu quero pra pôr cheirinho pensei de colocar um no banheiro e outro no quarto porque aí ele é menorzinho coloca em qualquer cantinho ó pra borrifar nas cortinas nas camas no sofá olha esse maiorzinho aqui custou 3,59 e esse menorzinho aqui 1,99 olha vai bem pouquinho mas como é pra só pra tá borrifando do ambiente posso deixar um em cada em cada cômodo aí eu comprei essas pedrinhas aqui custou 1,75 o pacotinho na cor rosa também que eu vou decorar nos vasinhos pra pôr ali na cozinha e ali no banheiro e aí eu achei bem legal esse tom de rosa das pedrinhas e trouxe esse aqui custou 1,75 o pacotinho aí por último e não menos interessante olha eu queria muito esse suporte de xícaras aqui na verdade eu ainda não sei se eu vou deixar esse cestinho aqui embaixo mas ele é removível olha só tá presinho aqui com esse ganchinho aqui de de plástico mas eu posso tá tirando ele pensei de pôr os pires aqui embaixo ó as pratinhas de sobremesa embaixo aqui das xícaras isso aqui seria na verdade pra aquelas cápsulas de café mas nós não utilizamos aqui em casa ou é o café solúvel ou em pó mesmo quando eu faço passado e aí eu quero organizar o cantinho ali do café e depois eu mostro pra vocês como que ficou adorei esse suporte e achei um valor bem em conta 20 reais e 90 centavos também lá no da Lavalha aí eu gostei na verdade eu queria na cor rosa também aqui o cestinho ou de repente na cor rosê o suporte mas não tinha então esse aqui tá bem lindo e vai atender a minha necessidade e o propósito que eu tenho com ele então eu vou organizar tudo e aí eu gravo um vídeo mostrando pra vocês como que ficou a organização o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostam de vídeos como esse se inscrevam no canal ative o sininho das notificações deixem um like compartilhem com os amigos que aí eu vou ter certeza que vocês estão gostando e vou continuar produzindo conteúdos pra compartilhar com vocês muito obrigada por terem assistido até aqui um grande abraço fiquem com Deus tchau 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 tchau